Fala da pesca, hoje está eu rezo aqui vamos fazer uma limpeza no sistema e eu vou mostrar a vocês aí como que a gente faz a limpeza no nosso sistema ó, teve uma vez que eu limpei essa piscina, tirei esse lodo todo isso aí eu não vou tirar mais porque isso aqui ajuda a água a não ficar verde né no frio agora também é alimento para os peixinhos estarem comendo né quando a gente esquece está jogando alguma ração então carpinha, tambaqui sempre está briscando esse lodinho aí quando quiser diminuir um pouco eu puxo o sombrite né não vai pegar sol cardumim de lambari tambatinga quíngue panga e catfish e tem alguns lambari rosa né aqui eu estou com um sistema uma piscina de mil litros né eu dei uma escovada fez um turbilhão, a sujeira acumulou ali ó eu vou sugar com a mangueira fazendo a técnica do sinfão né aqui gente é uma armação eu vou mostrar vocês ainda isso aqui vai ser um uma estufa que eu vou fazer para essa piscina para me manter o espirarucu vivo ó não uso bomba tá aqui para o espirarucu não estou usando bomba e tem um mandi é isso isso é um mandi e um bagrinho ainda né estão de boa aí ó estão de boa aqui eu só vou tentar manter essa água o mais quente possível no inverno que aí quando chegar setembro eu ponho ele no sistema né um pouquinho na caixa aqui ainda vai sair alguns peixes né gente que eu vou estar soltando em lagoas ó mas é uma caixa de dois mil litros tem muito peixe reis que peixe que tem nessa caixa aí fala com o pessoal tem tucunaré tigre tilápia tambaqui e também cascudo cascudo tem osca tem lambari grande né reis tem caçaria no fundo também que é o mandi e tem uma chilapona grande aí que dá para comer não tem tem o que vamos fazer aqui tambacuzão lá no fundo vamos sair não vamos ele está doido querendo assar aí gente esse aqui é o meu esse aqui é o decantador olha olha lá o reis está mostrando ó a tilapa maior zona que tem ó olha o tamanho da boca dela acho que tem umas duas dessas hein reis tem uma outra bitelona aqui também aqui no fundo mas não é igual ela não olha lá o tambacuzão os peixes de pitela aí gente vai sair vai sair pescaria também daqui a pouco vou fazer a limpeza vai sair um vídeo de limpeza e um de pescaria tá ali vocês verem aqui gente é o o decantador como que eu estou fazendo a limpeza como meu quintal ele é todo de cerâmica não mexe com planta eu jogo no esgoto né então vai ser esse tambor é 150 litros ou 200 se eu não me engano eu vou esvaziar ele todo vou jogar água para limpar a sujeira das paredes né isso ali é tudo ferro de peixe aqui não tem mídia nenhuma tá gente é só para decantar depois eu venho aqui para o filtro para o filtro essa esse pano aqui né é uma manta bidim é usado no lugar que mexe com grama né gente grama sintética e tal ela serve para não estar passando terra então ela é uma ótima manta filtrante tá gente ali são brita né aí na camada tem as camadas né brita tem argila expandida tem tijolo tem carvão oi levanta aí pessoal vê aí gente eu vou estou colocando uns pedaços de cerâmica que é justamente para criar biologia para aquela água deixar de ficar verde né nossa está mostrando mostrando o surubinho olha lá o surubinho fica maior o surubinho cresce rápido gente vem pequenininho cadê risa olha lá está mais um maior do que ele parece que é dele o surubinho cresce bem é grande deixa eu ver se eu consigo visualizar um para vocês ó pai deve estar ali ó mas aí entrou no entrou no tijolo meu filho levanta o tijolo pessoal tira tira o tijolo tira o tijolo pessoal vê tem um muçum tem um muçum tem um muçum e tem medo não levanta o tijolo levanta e tira da água com o surubinho sai tudo eles estão aí dentro olha lá gente olha o surubinho cresce rápido gente nossa cresce bem rápido vai acabar comendo alguns peixinhos aqui mas tem problema não o foco deles mais é a ração que isso é isso é surubinho híbrido né aí gente aproveitando acabou a energia de novo mas está brava lá você está doido aí aqui um depósito de água junto a sujeirinha ali também que vem do filtro eu vou sugar tudo também com o auxílio da mangueira e hoje eu vou colocar as duas bombas para funcionar que é para dar uma limpada boa nessa água depois que eu tiver feito a limpeza vou pôr as duas para funcionar aí a caixona aqui vai ficar com a água transparente ela está limpinha limpinha eu vou fazer uma pescareia depois depois reis vamos fazer uma pescareia aqui com a água limpinha porque teve um camarada que comentou e quer ver o peixe mordei na isca viu reis vai ver ou não vai a gente está acordando agora levantei cedo para me ajudar a arrumar aqui viu mas ela ajuda tá gente é isso aí gente daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês como que fica limpinho coisa rápida auxílio da mangueira coloquei a mangueira lá na saída de esgoto aqui ela vai chupando a sujeira toda está muito suja junto a reis olha como que suga suga bem demais isso aí gente é bom estar fazendo pelo menos a cada duas semanas né para estar evitando ter muito parasita no sistema tá gente é isso aí gente ele está falando que isso aí é cobre de estimação dele é um muçum né ele está rachando fora vai deixar o papai arrumando aqui que ele vai brincar com a prima dele hoje é feriado né criança tem que brincar né reis ai mas na minha blusa é bonito ela partindo gente massa demais né é isso aí gente ó aqui já está quase chegando no final já limpou bastante não precisa tirar o limo que fica nas paredes é só sujeira tá gente esse limo tem muita biologia aqui também eu já lavei ó já lavei o filtro essa manta né o filtro em si que são as pedras eu não lavo só de de ano em ano né eu fiz uma limpeza em dezembro agora eu só vou lavar esse dezembro que vem e falta limpar ali ainda ó né falta limpar ali na hora que a energia voltar eu vou ligar as duas bombas pra fazer uma uma circulação boa vocês vão ver como que essa água vai ficar limpa aí galera até pé eu faço com a água do sistema da rua mesmo tá sai tem um pouco de cloro mas não tem problema porque são dois mil litros cada tambor desse duzentos e cinquenta que ele é o tambor cem mais a piscina com dois mil e quinhentos litros total aí de mais de cinco mil litros eu tô trocando só duzentos e cinquenta litros que é o tamanho desse tambor aqui desvaziei ele todo né então não vai ter problema nenhum vou deixar a água caindo ali que vai oxigenar as duas e dá um tempo da energia voltar né tranquilinho daqui a pouco eu mostro pra vocês a energia voltou agora pra fazer o máximo de de volume de água aqui na caixa pra poder limpar ela rápido tá ligado a máquina de de lavar a mangueira que é pra repor o nível e a bomba de três mil litros lá da da piscina três mil litros aqui a máquina de lavar dá mais ou menos três mil também e o volume da da água da rua então aqui tem mais ou menos oito mil litros d'água só que isso aqui eu vou fazer só durante um tempo tá gente pra dar uma limpada rápida depois eu desligo a água da rua assim que bater o nível que eu quero né e desligo a bomba de máquina de lavar e fica só só a bomba principal vocês vão ver como é que vai ficar limpinho aí galera ó conforme a água vai circulando né vai limpando ó já melhorou bastante em vista de de manhã cedo né o fio tá limpinho mas vai vir bastante sujeiro pra cá tá ficando topzeira ali já quase não tem sujeira mas a piscininha dos alevins tá limpa também tem o limbo né mas isso aí é necessário pra manter a água limpa e agora pra finalizar o vídeo gente vou deixar aí umas imagens submersas pra você estar vendo os peixes mais de pé tá valeu e até o próximo vídeo Música 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 Música